Trabalhando ali pela direita com o Tcheco, Leonardo tentou adiantar pro Anderson, Anderson Aquino vai até a linha de fundo, cruzamento, João Marco toma o Tcheco, GOOOOOOOL! O do Curitiba! Tcheco número 8! A bola em profundidade pro Anderson Aquino. A principal característica dele é a velocidade de usar os dados do campo. O Jomar foi dominar! E rolou a açucarada pro Tcheco. Num dos seus pontos fortes, a finalização, o chute. Com enorme categoria, empurrou pro fundo da rede. Pra fazer o primeiro do confronto deste domingo, 3 minutos, 1 a 0 pro Curitiba, Júnior. É, uma falha individual do Jomar, né? Naquela posição, do jeito que a bola vinha, o mais interessante seria rebater essa bola. O Tcheco vinha acompanhando a jogada por trás, não teve nenhum problema e nenhuma dificuldade pra fazer. A bola tocada por Marcos Paulo, Leonardo, Anderson Aquino pediu e cruzou. A bola tocou, Anderson! A bola tocou, Anderson! GOOOOOOOL! O do Curitiba! Anderson, o som aqui no número 11! Ele recebeu o Leonardo! Fez o cruzamento pro Anderson Aquino! O Fernando tava em cima da marcação e tentou ainda a antecipação. Eu sei que a pera dúvida se o toque foi do Fernando do Anderson no primeiro instante. O Marcelo Oliveira comemora muito. O Curitiba faz 2 a 0 sobre o Vasco. Anderson Aquino também. Na verdade, com 11 minutos. O expressinho do Curitiba que vai estando bem, Júnior. Luiz, principalmente porque as duas jogadas foram bem semelhantes. Uma pelo lado esquerdo e outra pelo lado direito. Todas as duas nas costas de dois defensores no Vasco. Então teve até uma certa facilidade agora pra poder chegar, porque o companheiro tava bem colocado, o passe não era tão fácil. E os jogadores entraram com o nome do Petkovic na camisa. E o Curitiba aqui recupera a posse de bola. Pedindo o Anderson Aquino pra ele, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Curitiba! Anderson Aquino de novo! De pé direito, o Fernando Brás não teve a menor possibilidade. O Jomara acompanhou atrás o tempo todo do Anderson Aquino, não conseguiu chegar. E o Curitiba abre 3 a 0 com 15 minutos. Já virou goleada, Júnior. Bem, pela velocidade, pelo acerto de passe, principalmente, né, Luiz? Pelas falhas individuais, né? Novamente, o Marques teve essa bola, poderia ter jogado pra lateral, tentou despachar, ela sebrou a feição, né? E novo acerto de passe, e o Aquino não... Botou na esquerda pro Leonardo. Vai pra cima da marcação, olha só o elástico! Rodou pro Anderson Aquino! GOOOOOOOL! Do Coxa! Leonardo, elástico pra cima do Wagner! E Anderson Aquino dominou! No contra pé do Brás! Pra mandar de mancinho pro fundo do gol do Vasco! Na quarta finalização do Curitiba! Quatro para o Coxa! Zero para o Vasco com 20 minutos! É quase um inacreditável futebol clube! 4 a 0 com 20 minutos! Num jogo que envolve dois times de tradição, e dois times reservas, não é um time titular contra um time reserva. É, e a fragilidade, Luiz, da parte defensiva do Vasco, tá demonstrado novamente nessa jogada. A facilidade com que o Leonardo chegou à linha de furo. E não somente isso, Luiz, a facilidade também com que o Aquino dominou essa bola na zona do Adrião, como a gente chama, pra poder, inclusive, botar o praxe pra um lado e a bola pro outro. Everton Ribeiro passou o Maranhão. Everton Ribeiro que bolando pro Maranhão. Maranhão domina. Leonardo Pettino, ele matou no contra pé! Gol do Coritiba! Maranhão, número 2! Ele rende homenagens ao Grigui que tá no banco, mas o Fernando Pras deu um passe na expectativa do cruzamento, ele mandou no contra pé do Fernando Pras! E Consciente! Vai estufar a rede do Vasco! Maranhão! Primeiro tempo no Brasileiro, essa não deu pra você, Fernando Pras quis adivinhar antes da hora. E ali é uma espécie de homenagem ao Triguinho. Lateral esquerdo, que jogou no Botafogo, no São Caetano, e um monte de times do futebol brasileiro. 5 a 0. Jogado novamente, Luiz, como aconteceu no primeiro tempo, né? O passe certo e em velocidade. E ele conseguiu realmente acertar um chute. Não era tão fácil assim, apesar do Fernando ter tentado adivinhar. Ele bateu na bola. E tá sendo chamado de frangueiro agora. Mas passou brilhantemente, né, Luiz? Pois é, cumpriu o papel dele, né? O Fernando, que é o único jogador do Vasco que vem se repetindo nos jogos. Aí não é poupado, não. Um torcedor do Curitiba ali que tirou a camiseta e ficou sem nada. Tá, mas tá um frio em Curitiba. Também, né? Deve estar aquecido devidamente. Cois e tal. Vai, Bernardo, pra fazer a cobrança. O Vedrano tá pedindo ele pra... Puxão, dominou, é, do Giró, bateu! Gol! Do Vasco! É o gol número 39. Dominou, fez um giro bonito. E faz o gol de honra do Vasco da Gama. O Bernardo chutou até com uma certa força, né? O chute não saiu legal, mas não tem que dar certo, dá mesmo. Aí no pé do Elton, que dominou e diminui pro Vasco da Gama. 5 gols pro Curitiba. O detalhe foi exatamente como você disse, Luiz. Ele tentou bater na bola de uma forma, foi de outra e terminou dando certo. Sobrou uma limpinha lá pro Elton.